Olá saborosas, saborosas, tudo bem com vocês? Pessoal, eu comprei um tripé maravilhoso. Vocês sabem que agora eu estou gravando mais sozinha, né? Porque minha filha tá trabalhando e às vezes eu tenho que gravar sozinha. E aí fica difícil pra mim, né? Aí eu falei assim, pra Cintia comprar um tripé maravilhoso. E eu deixei pra abrir aqui junto de vocês. Gente, a gente tem que estar sempre investindo, né? No nosso trabalho. Por isso, eu investi. Espero que eu fique satisfeita, né? Com esse produto. Que até então eu achei maravilhoso e também achei que vai me atender bem. Vamos abrir pra mim ver como que é pessoalmente. que eu tenho visto só mesmo pela internet. Então, gente, a gente pesquisou bastante, né? Porque é um produto caro, né? E a gente quer que nos atenda bem, né, gente? Então, a Cintia foi em vários sites, pesquisou. Né, Cintia? Foi. E olhei os comentários no site, ver se as pessoas elogiavam o produto. Olhei no YouTube outros youtubers que falavam sobre o produto. E falavam bem sobre o produto. É um produto importado. Eu comprei no site seguro, que me deu todo o suporte. Mandava WhatsApp quando chegava o produto. Olha aqui, gente. Olha, é super forte, viu? Eu tô sentindo aqui, ó. É pesado. Olha. E ele, gente, ó. Ele fica bem alto. Olha isso, gente. Esse tripé, gente, é da KF Concept. Eu pesquisei muito até chegar a comprá-lo, sabe? Porque ele é um produto um pouquinho mais caro e ele é importado. Então, gente, tá aqui, né? Eu tô pegando agora, igual vocês estão vendo. Eu tenho que aprender a lidar com ele. Eu sei que, ó, roda isso aqui, gira, né? Olha. E eu sinto, assim, sabe? Não pegar que ele é bem forte. Tem mais algumas coisas por aqui. E aí, vou mostrar pra vocês. Vou ver aqui como funciona direitinho. Vou mostrar pra vocês. Aqui, pessoal, tem o suporte. Acho que é do celular, sabe? Que serve pra celular e pra câmera também. Nem precisava cortar, né, gente? Isso aqui. Mas é assim mesmo. Não sabia. Mas deu certo. Olha. A gente tem que... Ah! Isso aqui, ó. Fica aqui, gente. Ó. Aqui tem um... Parafuso, né? Parafuso. Aí a gente vem aqui, ó. Enrosca. Enrosca aqui. E... Eu acredito, pessoal, que a gente tem que comprar... Outro encaixe aqui, né? Se a gente quiser pra colocar... Câmera. Eu acho que tem que comprar a parte. Aí, pessoal, já encaixei aqui, ó. E aí, gente... A gente só desparafusar aqui. Que aqui, ó. Vai subindo. E a gente encaixa o nosso celular aqui, ó. Ó. E não tem perigo nenhum dele escapar daqui, ó. Eu comprei um... E ele caiu várias vezes, entendeu? E esse daqui não, gente. Fica super seguro. E pode ficar assim, ó. Virado. Quando a gente quiser gravar aqui. Ele gira aqui, pessoal, ó. Porque tem uma bola giratória aqui, ó. E aí, gente. Ainda ele pode ficar... Bem alto. Olha. Olha isso aqui. Sobe. Olha isso, gente. Então, pessoal. Ele tem os encaixes. Aqui a gente... Olha. Enrosca. Aí ele fica lá pra cima. Se você quiser ele menor, tem como também. Pessoal. O investimento que eu fiz nesse produto foi de 800 reais. Tá? Aqui. A notinha. Olha. 799, na verdade, né? Pra vocês que querem comprar um produto bom. Esse tripé é ótimo, tá? Ele é dobrável. Ele dá pra carregar pra viagem. Ele é resistente. Vem com a bolsinha. Vem com uma bolsinha maravilhosa aqui, ó. Eu tô recomendando porque eu gostei muito. Eu poderia comprar no site. Aí vocês vão me perguntar. Poderia. Mas por que que eu não comprei? Porque eu fiquei com medo de uma taxa de importação. Mas quando a gente fica satisfeita, a gente quer passar pra vocês também, né? Se vocês puderem comprar lá e quiser comprar lá. Então, pra vocês ficarem satisfeitos assim como a gente. Então, pessoal. Olha. Vocês podem ver que ele pode também ficar como um suporte de mesa. Tá vendo? Ó. Eu coloquei as pernas dele tudo aqui pra cima, né? E ele ficou pra mesa, ó. Posso estar gravando e ele dessa forma aqui. Ah, eu amei, gente. Então, pessoal. O comprimento dele vai até 1,60m de altura. Ele suporta até 8kg. E pesa 1,150m, gente. Então, é isso que eu queria passar pra vocês, né? Porque eu fiquei muito satisfeita. Eu tava muito ansiosa. E é claro que eu quis abrir com vocês. Falar um pouco sobre esse suporte. Que eu já, de cara, gostei demais. Mas assim que eu estiver gravando, sempre eu vou falar pra vocês como que está sendo. Se tá me atendendo bem. Tá bom? Porque eu quero passar pra vocês sempre o melhor. Vou terminando esse vídeo por aqui. Como sempre, mando aquele beijo saboroso, carinhoso no coração de cada um de vocês. E vocês nunca se esqueçam que nós temos um encontro marcado no próximo vídeo. Tchau, meus amores. Você quer ganhar uma renda extra? Então, você está no lugar certo. Porque eu elaborei um curso maravilhoso de doces e salgados. Que ali eu ensino massas, ensino recheio, massas de salgados assados e fritos, tortas e muito mais. Eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo o link pra vocês conversar com nossos atendentes que estão prontinhos para atender vocês. Vou conversar com eles via WhatsApp ou chat. Tchau, tchau. Tchau, tchau.